Fala gurizadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards & Games E vamos para as nossas quartas de final do nosso Super Torneio Hyper Sphere da Hasbro Então pessoal, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixe o seu like pra dar aquela fortalecida Compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro das novidades E é claro, comentem, todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal E trazer conteúdos super legais como este do vídeo de hoje Pessoal, comentem aí nos comentários quais são os bays que vocês acham que vão para a semifinal Tá bom pessoal? São oito finalistas Vamos colocar aqui no nosso gerador de tabelas de todos contra todos E vamos definir as chaves das nossas quartas de final Pessoal, pra gente fazer isso, a gente entra aqui no gerador de tabelas Coloquei aqui os bays finalistas Embaralhar times E vamos gerar a tabela E o que nos interessa aqui pessoal É a primeira rodada Então eu vou aumentar um pouquinho a nossa tela aqui Mais um pouquinho E aí a gente consegue ver melhor Pessoal, a primeira rodada vai ser Galaxies Ultron vs. Sord Valtryek Depois nós vamos ter Dusk Balkash vs. Dullahan Depois a gente vai ter Solar Sphinx vs. Hudder E depois nós vamos ter Morigna vs. Air Knight Realmente uma quarta de final muito legal Muito disputada com excelentes matches Quem será que vai pra semifinal? Bora lá conferir Fala gurizada Vamos então pra nossas quartas de final do nosso sober torneio Iversphere Da Hasbro Na nossa arena laranjinha Linda e maravilhosa Sim, nós temos os oito finalistas Chaveados em quatro partidas Sendo portanto a nossa quartas de final Relembrando Spin Finish 1 ponto Over Finish 1 ponto E Burst Finish 2 pontos Que é o padrão da Hasbro Pessoal, nós vamos utilizar sim Os lançadores do tipo cremalheira E agora vamos para as nossas quartas de final Serão poucas partidas Porém serão muito intensas Bora lá Então tá pessoal Vamos começar o nosso super torneio Com a nossa primeira match Que é o Galaxy's Ultron Compacto e poderoso Contra o ofensivo e agressivo Sord Valtryek Bora lá Round 1 Galaxy's Ultron Let it rip Valt Rip Ataque aéreo do Valt Uau, a dinâmica desses bays é incrível Olha o ataque do Valt Precessão Será que o pequeno e comparto E Spin Finish Do Galaxy's Ultron 1 a 0 Mais rápido do que eu imaginei Vamos para o próximo round Round 2 Galaxy's Ultron Let it rip Valt Rip Burst Burst Um Burst simultâneo entre os dois Quem diria um Burst Finish duplo No Galaxy's Ultron Sensacional Continua a partida do jeito que está 1 a 0 Para o Galaxy's Ultron Vamos para o próximo round Round 3 Galaxy's Ultron Let it rip Valt Rip Uau Nós temos aí Um overfinish Simultâneo Embora o Valtryek Tenha eclodido Os dois Saíram da arena Continua tudo igual Vamos para a próxima round Round 4 Round 4 Uma batalha eletrizante no raiar do dia Vamos novamente Continua 1 a 0 Vamos lá Galaxy's Ultron na arena Let it rip Valt 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 O ataque do Valt É violento Uau Que ataque E um Burst Um Burst Um Burst Finish lindíssimo Do Galaxy's Ultron Fazendo 3 a 0 Sendo portanto O Beyblade Que vai para a semifinal O compacto E poderoso Galaxy's Ultron Valtryek Tu vai voltar Despedaçado Para casa Porém Lutaste bravamente Na nossa primeira match Das quartas Da final Então pessoal Vamos para a próxima Match Second match Dusk Balcash Todo poderoso À esquerda Contra o compacto Do Larrão Quem é que vai vencer? Vamos lá Round 1 Dusk Balcash Let it Do Rip O ataque do Larrão Uau Balcash Do Larrão Balcash Do Larrão Os ataques Do Larrão E a defesa Do Balcash Balcash Do Larrão Incrível Olha Precessão de ambos Sensacional Parece que há mais de um Do Larrão Quem é que vai vencer Essa precessão E a vitória Por Life After Death Do Larrão Destronando o poderoso Balcash Então 1 a 0 Do Larrão Spin Finish Round 2 Do Larrão Ganhou Começa Let it rip Balc Rip Os ataques do Larrão Os ataques do Larrão São incríveis Over 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 Finish Do Dusk Balcash Muito técnico Do Larrão Veio bem louco E acabou sendo lançado Para fora Empata a partida 1 a 1 Vamos para o próximo round Round 3 Dusk Balcash 3-2-1 3-2-1 Let it rip Do Larrão Uau Que ataque Seinclinado Do Larrão Porém Muito ofensivo Balcash Do Larrão Balcash Do Larrão Vamos de novo Para uma batalha De resistência Olha ali Que sensacional Precessão De ambos Ai E a vitória No Life After Death De novo É do Do Larrão 2 a 1 Vamos para o próximo round Next round Do Larrão Balcash 3 Uau Agora sim Está 2 a 1 Para o Do Larrão Vamos ver Se o Balcash Empata essa partida Eles estão Na resistência O ataque Do Larrão É incrível Nessa arena Hyper Spirit É muito bacana Ver esses dois B's Eles vão para a precessão E eles vão para a resistência Ai 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 Olha ali A perda de energia E por Life After Death No 3 a 1 Spin Finish Do Larrão Vai Para A semifinal Destronando De vez O Balcash Que luta De forma Bastante Valente Porém Não foi Dessa vez Vamos então Para a nossa Próxima Match Quarters Third Sim Vamos lá Vamos para o Solar Sphinx Versus Huder Dois Beyblades Muito bons Da Hyper Spirit Vamos lá Round 1 Solar Sphinx Let it rip Huder Rip Uau Ataque e equilíbrio Nossa Incrível Huder Spin Finish 1 a 0 Destronando O Solar Sphinx Vamos para o próximo round Round 2 Brother Let it rip Solar Rip Uau Olha a dinâmica Desses bays O Solar É muito louco Mas A vitória é por Spin Finish Do Huder Temos aí 2 a 0 Vamos para o próximo round Round 3 Huder Let it rip Solar Rip Uau Uau Que ataque do Solar Só que ele perde muita energia Na Arena Hypersphere Olha lá como ele perde energia No Life After Death Nós temos uma vitória Por Spin Finish Do Solar Sphinx 2 a 1 Vamos para o próximo round Round 4 Solar Sphinx Let it rip Another Rip Uau Agora sim Bastante dinâmica Na Arena Parece que o Solar Perdeu muita energia E a vitória por Spin Finish É do Huder 3 a 1 Ele vai então Para a semifinal Mostrando que os compactos São realmente poderosos Nesta Arena E dinâmica Da Hypersphere E o Solar Sphinx Infelizmente Volta para casa Vamos então Para a próxima match Nossa última match Das quartas de final Me toca muito Assim do lado pessoal Porque E agora Luiz Quem é que ganha Morrigna Ou Air Knight Os meus dois B's Favoritos Da Hypersphere E da Hasbro E agora Vou ter que colocar Em prova Esses dois E apenas um deles Vai para a semifinal Tá bom pessoal Então Vamos lá Vamos começar Round 1 Morrigna Let it Rain Air Knight Uau A estabilidade E a força do Air Knight É compactada Do Morrigna Muito legal Compacto E grande A diferença na Arena É visível né Eles foram para a resistência Isso dá vantagem ao Air Knight Eu acho que Temos precessão na Morrigna E a vitória por Spin Finish É do Air Knight 1 a 0 Vamos para o próximo round E eclodiu Na minha mão Vamos lá Round 2 Ganhou começa Air Knight Let it Rick Morrigna Rick Legal Resistência Isso dá vantagem Para o Air Knight Que possui uma Uma angulação maior Vamos ver quem é que vai ganhar essa Os dois estão batendo bastante Estão perdendo energia Olha ali Desestabilizando E a vitória por Spin Finish É Do Morrigna Empata a partida 1 a 1 Vamos para o próximo round Round 3 Morrigna Ganhou começa Let it Rick Air Knight Rick Tá 1 a 1 Sensacional Vai para a resistência É uma batalha técnica Não espere bursts Mas tá aí Bastante técnica Bastante resistência Dos dois B's Por isso que eles são bons Eles conseguem resistir Bastante Tu vê que a Morrigna Entrou em precessão Acabou perdendo Na resistência Temos aí 2 a 1 O Spin Finish Para o Air Knight Vamos para o próximo round This is gonna be a match To remember Vamos começar com Air Knight Let it rip Morrigna Rip Vai para a resistência Ataque Do Air Knight Estão na resistência novamente 2 a 1 Para o Air Knight Quem é que vai levar essa? Resistência Precessão em ambos Perda de energia Perda de energia no Morrigna E a vitória Por Spin Finish É do Air Knight 3 a 1 E ele vai para a semifinal Morrigna Tu foste bastante valente Mas volta para casa Vamos então agora Para as nossas Considerações finais Das quartas de final Então tá pessoal Vamos para as considerações finais Dessa nossa Quartas de final Com 8 finalistas E 4 matches E bom Eu posso dizer Que foi feito No raiar do dia Muito bonito né Esse efeito De dia Aqui na nossa arena E vamos então Para os nossos finalistas Começando é claro Com o Galaxy Zultron Que possui o revolver E é muito compacto Teve uma batalha Bastante agressiva Contra o Sword Valtrek Mas mostrou Que ser compacto E ter concentração De peso É bem interessante O outro finalista Que nós tivemos Também foi o Dullahan Que possui um ataque Muito interessante Nesta arena Uma aerodinâmica Muito boa Graças as suas Quatro espadas E ele conseguiu Destronar o Dusk Balkash Que embora Tenha um bom Life After Death Quem mostrou Que tinha Life After Death Foi o Dullahan Mostrando novamente Que um Beyblade Compacto É melhor Na Hypersphere Vamos mais uma Mais uma Nossa terceira Foi o Hudder O Hudder destronou O Solar Sphinx E ele ganhou Com bastante facilidade Mostrando novamente Que ser compacto É melhor É outro Beyblade Compacto Muito forte Só olhar ali Nas dimensões Tu já vê que eles são bons E é claro O Air Knight Foi para a nossa Semifinal Com certeza Ele é o ponto Fora da curva Porque ele não é compacto Ele é grande Expansivo E o seu Layer É muito bom Para resistência Não adianta Junto com o Valor Ele fica numa combinação Muito poderosa Então Está se confirmando aí Os melhores Base Combos Stock Da Hasbro Temos algumas menções Honrosas Eu vou pegar aqui Só a camada de energia Tivemos O Morrigna Que batalhou muito bem Contra o Air Knight Eu gosto muito do Morrigna Mas contra o Air Knight Fica difícil Tivemos também O Solar Sphinx O Solar Sphinx Além de ser lindíssimo Ele tem uma trava Muito forte Pessoal Na hora de colocar No lançador Ele fica muito preso Ele fica muito bem Muito firme Porém É um Beyblade Que graças a essa aerodinâmica Toda aqui do Layer E tal E da sua ponta De desempenho Ele perde muita energia Então ele é muito louco No início E acaba perdendo energia Ele lembra muito O Zono Luinor Talvez melhor Do que o Zono Luinor O outro foi o Dusk Balcash Todo circular Era para ser tão bom Quanto o Air Knight Mas não foi O fato dele girar Para a esquerda É interessante Para Bladers competitivos Porém O lançador da Hasbro Não é tão bom Assim para Beyblades Que giram à esquerda Todos os finalistas Ali da semifinal Todos giram à direita Então esse aqui Que era o único representante De giro à esquerda Acabou sendo Derrotado Pelo do Lohan Que é bem compacto Pois é né Isso acontece A minha maior surpresa Foi o Valtteriak Ter chegado aqui Nas quartas De final Porque ele é um Beyblade Que eclode Com uma facilidade Muito grande Ele é muito ofensivo Ele deu trabalho Para os Luton Muito interessante O detalhe É o seguinte pessoal Esse aqui é um Bey Do início Da Hypersphere E no início Os Bays Da primeira safra Da Hypersphere Eles recodem Com maior facilidade Já Os Bays Que vieram depois Eles são bem mais resistentes Aos Bursts São mais compactos Inclusive Então tá aí O Valtteriak Fez bem Foi muito bonito Mas ele volta para casa Todos esses Bays Foram muito legais Sabe Esse torneio Tá sendo muito divertido Justamente para tomar Uma decisão Caso tu queira Comprar Uma dessas Beyblades É interessante Assistir como é Que eles funcionam Na arena Da Hypersphere Em outras arenas A dinâmica é diferente O lançamento é diferente Outra arena Com outro lançador É outra dinâmica Então tem que levar Isso em consideração Não adianta só pensar No combo stock Ou no combo Que tu tá bolando Ou que tu viu No metagame Cara Tem muitas outras variáveis Tem a questão Do blader Do tipo de lançamento Do lançador Da arena Então a gente Tá fazendo uma avaliação Dentro do básico Da Hypersphere Que é usar Os lançadores Cremalheiras Da Hypersphere E usar A arena Larangia Da Hypersphere Tá Mas as batalhas Foram insanas Foram muito legais Muito iradas Então pessoal Eu vou ficando por aqui Me despeço E até a nossa Próxima fase Do torneio Let it rip E aí E aí E aí Tchau